Qual o cachorro que fugiu do dono só pra poder entrar na igreja? Vocês estão sabendo aí qual que é? O pastor alemão! É isso mesmo, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa raça maravilhosa, o German Shepherd, também conhecido como o Lobo da Alsácia. Sabia disso? Já sabia disso? Ó, informação top logo de cara pra vocês já. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho mais sobre essa raça que é o top do top pros amantes de sinofilia. Fala, família! Luiz Zucco na área! E é nesse climão aí de muitas risadas correndo por aqui. Gostaram da piadinha? Acho que vocês gostaram, né? Acho que essa piadinha merece um like aqui embaixo. Então, pra você que é apaixonado pela raça pastora alemão e gostou da piadinha, então já deixa um like aqui pra mim. E se você não gostou da piadinha, mas adora a raça pastora alemão, também pode deixar um like. Me ajuda, tá? Me ajuda que eu te ajudo. E, claro, né? Se inscreva no canal, também acione o sininho de notificações e me acompanhe em todas as redes sociais. Olha que bacana! Tá bom? Pessoal, pra gente poder falar um pouquinho mais sobre essa raça, é muito interessante que a gente entenda que essa raça já passou por altos e baixos, já foi feita pra uma coisa e depois virou outra, já passou por muita evolução, já passou por alguns problemas. E sim, originalmente, o pastora alemão era utilizado única e exclusivamente para pastoreio. Mas através da sua aptidão em poder desenvolver outras habilidades ali no meio do campo, no trabalho, com o seu dono, no lugar onde ele ficava, ele foi desenvolvido pra mim para ser um ótimo cachorro de segurança. Mas, cara, é uma ótima função entre um cachorro de pastoreio e um cachorro de segurança que faz do pastor alemão virar um ícone pra todo mundo que adora. Tanta questão de adestramento, obediência, segurança, cães de defesa, tudo. Tudo que tá relacionado à sinofilia base da base da base. Que eu sou apaixonado, diga-se de passagem. Esse cachorro que surgiu no mapa, né, começou a virar realmente o pastor alemão a partir do ano 1899 e que era, assim, originalmente funcional só para pastoreio. E o ponto de origem dessa raça é óbvio, já tá dentro do nome dele já, né? Então é um cachorro de origem ali na Alemanha. E o mais legal é que essa raça foi desenvolvida através de um oficial da cavalaria alemão, claro, e que queria fazer um cachorro de excelência, um cachorro que fosse top pra praticamente tudo. E ele reuniu as mais diversas raças pra conseguir fazer um cachorro que fosse explosivo, que tivesse força de tração, que conseguisse pensar e raciocinar muito rapidamente, que respondesse a comandos e controles limites como todo e que fosse muito bom nisso também. E, claro, acabou surgindo esse grande exemplar. E esse cachorro ganhou muita notoriedade quando? Na Primeira Guerra Mundial, que fez com que um cachorro ganhasse tanta fama, tanto poder, que tudo que era citado em relação ao exército alemão estava do lado do pastor alemão. Ou seja, até os inimigos do exército alemão tinham medo do cachorrinho que estava do lado dele. E, pasmem, uma das coisas que era mais notória em relação à arte do ataque do pastor alemão é que eles eram treinados pra carregar explosivos em seu próprio corpo e atuarem como verdadeiros kamikazes, ir debaixo dos tanques de guerra dos inimigos, ou seja, dos aliados, e que explodiam assim que ele se posicionava, se deitava ali embaixo e bum. Uma história muito triste, porém, fez com que essa raça se transformasse no que ela é hoje e tivesse esse nome tão popularizado aí pelo meio e que fosse uma raça tão aclamada pelos seus adoradores. E assim que os norte-americanos se interessaram um pouquinho por essa raça, porque realmente viram o poder que ela tinha, rapidamente trocaram o nome pra poder registrar lá nos seus dados para o cachorro pastor. Ou seja, desconfigurando um pouquinho a ideia de ser uma raça alemã. E que na Inglaterra também mudaram mais uma vez o nome desse cachorro. Olha só como que a história é. E colocaram o nome como Lobo da Osácia. E só em 1921 que o AKC, o American Canyon Club, realmente colocou o nome como pastor alemão. E quase depois de 100 anos da criação da raça, que o mundo inteiro começou a chamar o pastor alemão realmente de pastor alemão. Porque depois também a Inglaterra também colocou isso em prática. E além de toda essa história magnífica, é muito importante lembrar que o que era muito importante naquela época, que o cachorro tivesse reconhecimento muito pelo nome, pelo que ele é ali nos papéis. Então é por isso que foi muito gritante essa história dos Estados Unidos colocar o nome com outro nome. A Inglaterra colocaram outro nome ainda e viraram essa bagunça. E só depois que o cachorro realmente ganhou notoriedade, colocou o nome dele em jogo e fez com que isso começasse a virar uma coisa séria, que essa raça ganhou notoriedade através de dois filmes muito famosos. Um deles, o K9, todo mundo conhece, todo mundo que é apaixonado por cachorro, assim como vocês aqui do canal, já devem ter visto ou pelo menos ouvido falar, que é o K9, o K9. E também o Rin Tin Tin, que tinha seu grande amigo ali, que era um pastor alemão. E agora sim, vamos falar um pouquinho sobre os aspectos físicos desse indivíduo muito bonito e muito top, que nada mais é do que um cachorro grande, esbelta, forte, muito poderoso, e que a gente tem que ter em média mais ou menos de um cachorro de 35 quilos, pelos médios para longos, né? Muito fácil de serem limpos, muito fácil de serem arrumados, grumetizados também. E um cachorro que tem muito aspecto de um lobo, ele realmente lembra muito um lobo, né? Só que a coloração dele é um pouco diferente. Ele que tem vários tipos de coloração, só que a mais comum é o quê? É o marrom forte, o marrom bem pesado, com a capa preta, né? Mas também vamos ter cachorros um pouco mais bege, cachorros um pouco mais inteiros, marrons, né? E lembrando sempre que o que realmente importa para a raça é o formato da sua cabeça, das suas orelhas, da sua cauda, e a postura que ele estabelece quando ele está no stay, ou seja, aquele comando ele ficar travado, que ele faz realmente uma menção a um cachorro que está pronto para a largada, pronto para a ação, com as patas de trás bem curvadas, com o formato do jarrete também bem pontiagudo, bem poderoso mesmo, para fazer com que, ó, precisou corrida. Lembra aquele papo que eu sempre falo aqui de algumas raças especiais em relação ao double coat, ou seja, a pelagem dupla? O Pastor Lehmann é um ótimo exemplar dessa linhagem também. É um cachorro que ele apresenta um fio um pouco mais grosso e macio na sua camada de cima, e um pelo que se parece muito com a lã, que fica no subpelo, né? Na parte inferior a esse pelo maior, fazendo com que ele consiga se adaptar muito bem a temperaturas mais frias. Então, isso fica um sinalzinho de alerta na cabeça dos donos para sempre estar escovando muito bem, penteando muito bem, muito cuidado com o banho, para que você não tenha quedas excessivas de pelo, nem bolor ou fungo nesse subpelo, que também é muito importante. Vamos falar também da pelagem em relação à cauda. Ele tem uma cauda bem grande, né? A vassoura da cauda dele é bem bonita, bem espessa, bem macia, e também é um ponto muito característico desse cachorro. E também, vamos falar um pouco da formação da cabeça, a boca muito grande, bem ponte aguda, para facilitar com que o cachorro consiga fazer aquela mordida. Também já falei aqui em outros vídeos de raça do canal, que é uma mordida de fundo de boca, que é a real mordida do cachorro, né? Que faz o cachorro ter aquele poder de agarrar e não soltar por nada nem ninguém. Então, ele tem essa facilidade porque a boca é bem ponte aguda, e também o formado da sua orelha é bem tradicional, né? Uma orelha grande, bem triangular, para facilitar todo o sistema auditivo do cachorro, para que ele possa identificar com mais facilidade um possível alvo, ou até mesmo uma ovelha, uma vaca para ser pastoreado, e fazer assim um cachorro realmente pronto para o trabalho. Um ponto muito triste em relação à raça, que com certeza você que é um amante da raça já deve ter se preocupado com isso, está totalmente relacionado à displasia coxo-femoral. Muito comum entre os cães de porte grande de trabalho. Infelizmente, esses cachorros foram altamente selecionados, e no meio dessas seleções todas, fez com que o cachorro pegasse essa doença, que é genética, que é passar de pai para filho nos cruzamentos, e faz com que o cachorro tenha muitos problemas aqui, na região coxo-femoral, onde o osso do fêmur se encontra com o quadril do animal, e ali ele sente dor, ele sente desconforto, muita pressão, e acaba sofrendo com isso. Então, é um problema chato dessa raça, e graças a Deus hoje, muitos criadores estão conseguindo superar isso daí, e trazer uma outra linhagem do cachorro. É muito importante, então, que você, dono, que está se preocupando com a saúde do seu pastor alemão, consulte o veterinário com uma certa regularidade, veja se está tudo bem, sempre fazendo exercícios de check-up, vendo se a musculatura está densa, se a absorção de cálcio está ótima, se está tudo bem também com a parte coxo-femoral do seu cachorro, e está tudo ótimo. E também um outro ponto muito importante para levar em consideração, evite exercícios de impacto, falando com que o seu cachorro pule, rasteje, levante com muita rapidez, e também faça com que ele se machuque, também na sua casa, evite pisos extremamente escorregadinhos, ficar subindo e descendo do sofá com um tranco, na cama, escadas, e por aí vai, tá bom? Só para você evitar um probleminha mais chato que ele apareça aí. Vamos falar um pouco da parte que eu mais gosto, a parte comportamental, é óbvio, é um cachorro excelente, muito da hora de ser trabalhado, que a gente tem uma facilidade muito grande em ensinar novos comandos, e a obediência como um todo, mas é muito importante que os donos tenham um pouco mais de punho firme. É um cachorro grande que pode sim ser um problema, destrutivo, reativo, até mesmo chato de se lidar. Se você não tiver um pouco mais de vontade, repetições, atitude, e paciência, vai dar problema na sua cabeça. Então, desde cedo, você que está pensando em ter esse cachorrinho na sua casa, pratique exercícios de qualidade. Muito exercício, muita disciplina, muito afeto, com muita repetição, muita paciência, muita atitude, levando em consideração sempre a parte de exercícios físicos e mentais, e pronto! Você vai ter um cachorro ideal na sua mão. Muito bem treinado, muito bacana. Lembrando sempre que ele tem uma aptidão muito forte hoje, para ser um ótimo cão de guarda. Então, se você não quer ter problemas com ataques dentro da sua própria família, sociabilize o seu cachorro o mais cedo possível, e sim, direcione essa vontade dele de ser um cachorro de guarda, para os lugares certos, onde você precisa dar um comando, para ele ficar alerta, e te proteger, por exemplo. E é isso aí, pessoal, vocês gostam desse cachorro? Eu tenho certeza, você que assistiu até esse ponto, ser apaixonado por essa raça, assim como eu. Então, se você gosta muito, e quer saber cada vez mais sobre comportamento, educação, dicas, novidades, curiosidades, se inscreva aqui no canal. Acione esse vídeo de notificações, e deixe seu like, e também me acompanhe por todas as redes sociais, que vocês já conhecem todas elas, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, todas elas. Fechou? Pessoal, também não se esqueça, que todos os vídeos aqui do canal, são as oito e meia da noite, tá? A gente fez um testezinho, para voltar para as onze horas, mas não, vamos manter as oito e meia, tá certo? Então, a gente se vê, no próximo vídeo aqui do canal, e é isso. Tchau, tchau. Tchau.